Olá pessoal, aqui é a Elisângela, ateliê costurista da Elis, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal Nós vamos para mais um passo a passo, ontem nós ensinamos essa bolsinha aqui com zíper Super fácil e rápida de fazer, aí hoje eu vou ensinar para vocês também um outro modelo Aproveitando também os pedaços de retalho, tá? E sobrou aqui vários pedaços de retalho, então aqui eu vou fazer a composição, né? Para essa outra peça, tá? Aí eu fiz igual ontem, tá? Cortei aqui o pedaço de TNT com a medida de 25 por 25 Separei aqui os pedaços de retalho, tá? Tenho pedaços aqui de vários tamanhos Então, primeira coisa, eu vou escolher aqui o pedaço central Igual eu já falei para vocês, para saber onde é o centro Dobra aqui ao meio Depois, dobra ao meio novamente Marca aqui o centro, tá? Quem não tem TNT, gente, pode usar aí um pedaço de tricoline Um pedaço de americano cru O que você tiver aí no seu ateliê Então, para marcar o meio, peguei aqui um pedaço de jeans Para dar o contraste, vou colocar ele com esse lado aqui virado para cima Então, bem aqui no meio Vou colocar ele aqui no meio E vou fazer igual eu fiz ontem Passar a costura aqui à volta A diferença dessa peça é que nós vamos usar as tiras, tá? Depois que você costurou, a gente vai alinhar aqui as tiras Transformando o desenho, tá? Então, primeira coisa, ir para a máquina passar a costura aqui à volta Olha só, pessoal, passei a costura aqui à volta Aí, agora, eu vou fazendo o contraste Usando aí as tiras de tecido, tá? Que foi, sobrou da outra bolsa, tá? Então, agora, você posiciona assim, tá? Você posiciona assim Só que, é claro, né? Desse jeito aqui, ó Porque depois que você costurar, vai virar para cá, tá? Então, você posiciona desse jeito Coloca aí o alfinete Para estar segurando E vão para a máquina passar a costura aqui, tá? E vamos ir fazendo o desenho Então, você passa a costura só até aqui Porque a gente não vai ir montando os pedaços Se você quiser, para facilitar Você pode até cortar antes Já colocou aqui Então, você pega Já corta aqui o excesso que vai sobrar Que isso facilita também, tá? Pode fazer assim também, que fica mais fácil E vou colocar aqui para a máquina Para vocês verem Só vir costurando aqui na máquina Tô usando minha máquina reta Tô usando a linha aqui Essa 100% poliéster Que eu gosto, tá? Minha máquina é a Industrial Jack F4 Mas essa peça dá para você fazer tranquilamente Na máquina doméstica, tá? Então, é só fazer isso Retrocedeu Levanta aqui o pedal Tira da máquina Para mostrar aqui para vocês Pode tirar o alfinete E já ficou desse jeito, tá? Pode colocar aqui um alfinete Para segurar E agora você pega Outro pedaço aí É... De retalho Porque nós vamos aqui Compondo a peça Você pode pegar aqui Um pedaço igual, por exemplo Esse aqui, dá Então, você já pode vir E costurar ele É só vir mesmo Trampando todos os buraquinhos Igual nós fizemos ontem, tá? Costura É uma peça muito fácil De fazer, tá? Retroceder sempre E vamos ir montando Vou tirar aqui novamente Para vocês verem Tirou E leva aqui Para o lado de cá, tá? Esse lado aqui já está ok Pode colocar o alfinete Para segurar E vamos fazendo A mesma composição Escolhe aí Um outro pedaço De retalho Pode colocar aqui Sempre alinhando, tá? Você já pode até mesmo Cortar o excesso Que você já vai saber Que vai sobrar Pode cortar assim, tá? Vem cortando E vão para a máquina Costurar E só ir fazendo aí A composição Da peça, tá? E nós vamos formando aqui O desenho Vai formando Tirar aqui Só para mostrar Para vocês, tá? Que não tem erro É uma peça Muito fácil De montar Aqui Já está assim Aí agora Vamos colocar outra Do lado de cá A linha aqui O excesso Que vai sobrar Aqui também Você já pode cortar Que você sabe Que vai sobrar O excesso Vão para a máquina Costurar Isso, pessoal Agora eu vou tirar aqui Só para mostrar Para vocês De pertinho Excessos de linha Vocês vão cortando Aí Tá? Corta todo o excesso De linha Aqui é o lado avesso Corta aí Todo o excesso De linha Que sobrou Vira aqui Olha só É só você vir É... Montando aí O seu desenho Tá? Igual aqui já fez Aí agora eu vou usar Uma outra cor Diferente É... Para dar o contraste Então do lado de cá Vou colocar assim Tá? Porque quando eu virar Vai dar o contraste Da cor Tá? Então agora é só ir fazendo A mesma coisa Você vai alinhando A linha Assim Pelas laterais Passa a costura E vai formando O desenho Tá? Aqui pessoal Terminei de emendar Os retalhos Então é só Aquela questão mesmo Vai colocando Um e outro Até terminar Depois que termina É comum Tá? Ficar um pouquinho É... Maior Tá? Então aí Só você dobrar E fazer O refilamento Tá? Pra ficar bem certinho Então mais jeans Assim Às vezes tem um pouquinho De laicra Pode ser que espiche Um pouquinho Então Você dobra-se ao meio Pra acertar É... As pontinhas Pra ficar Igual Tá? Por isso que eu ainda não cortei O forro Por que pessoal? Pode ser que depois que você emendar os retalhos Dê alguma diferença Aí assim Você não perde a peça Igual aqui Aqui deu uma pequena diferença Aqui no cantinho Tá? Mas Não tem problema É só Você vir E cortar aqui em cima Faz o refilamento Aqui Tá? Quem tiver tábua de patchwork Pode levar na tábua Na tábua Pra cortar tudo certinho Tá? Então Próxima coisa Agora Nós vamos cortar A outra parte Do tecido externo Tá? Tecido externo Vou usar aqui Esse azul Então Como é que a gente faz? Coloca o retalho Que você emendou Aqui em cima Pega a sua tesoura E corta A volta Pra você ter A outra parte Do Do tecido externo Tá? Igual eu falei pra vocês Não fica cortando Antes Pra não Sobrar tecido Depois que você fez isso Você vai fazer a mesma coisa Pegar aí o tecido Que você for Usar Pro forro Coloque ele lá em cima Da sua peça Coloca a sua peça Em cima Né? Aqui Ajeita tudo certinho Vai lá com a tesoura E corta Tá? Já cortei os dois pedaços Aqui pra facilitar Então agora Nós já vamos Colocar O zíper Tá? O zíper também Mesma coisa Não? Eu gosto de trabalhar Com esse zíper Do metro Tá? Então Pega aí o zíper Coloca aqui em cima Da peça Vai Deixa um pedacinho Sobrando E corta Você não precisa Ficar preso A medidas Principalmente Se você vai trabalhar Com retalhos Assim você ganha tempo Aqui você vem Coloca Direito Com direito Tá? Deixa aqui Uma parte sobrando Que é onde você vai Colocar o cursor Vamos pra máquina Passar uma costura Aqui Quem já tem habilidade Com a máquina Pode aproveitar E já coloca o forro Coloca o forro também Vamos pra máquina Já costurar tudo De uma vez Tá? Aqui pessoal Já fui pra máquina Passei a costura Aqui Tá preso O forro Nessa parte aqui É Da bolsa Tá? Então agora O que a gente vai fazer? Vamos virar Aqui pra trás Tá? Desse jeito Pode colocar aí O alfinete Pra tá segurando Assim E coloca agora A outra parte A outra parte Que será A parte de trás Aqui da minha bolsa Coloco tudo certinho Pode colocar também Alfinete Eu já gosto Gente Fazer tudo De uma vez Que eu acho Que agiliza Tá? Quem não tem habilidade Vai na máquina Passa a costura Mas quem já tem Pode virar aqui E já coloca também A parte do forro Tá? Vou colocar aqui Que já vou costurar Tudo de uma vez Olha só Pessoal Costurei Então tá preso aqui Na rebater A costura Aí pessoal Já coloquei Já costurei Aí agora Eu vou colocar O cursor É igual Já ensinei Aqui Em vários Passo a passo Corta Corta aqui Um pedaço Por isso que Sempre eu deixo Maior Vem aqui Com o cursor Enfia Segura aqui A pontinha Enfia Outra parte Segura os dois Aqui embaixo E só empurrar Opa Deu Fazer de novo Tá? Então segura Pronto Tá colocado O meu cursor Outra coisa Que eu acho Bom É Vocês pegam Aí um pedaço Esse aqui Tem dez por dez Você dobra Assim Depois dobra De novo Dobra aqui Vai pra máquina E passa uma costura Igual eu fiz aqui Fazendo como se fosse Essa caneletinha Que eu vou fazer assim E vou colocar aqui Nas pontinhas Que eu acho Que isso é bom Que facilita Na hora de Você abrir E fechar Aí a sua Bolsinha Tá? Então vou colocar aqui Eu já dei a dica Quando vocês estiverem Costurando assim Usar a fita crepe Pra evitar De colocar alfinete E evitar aí De furar A mão de vocês Coloca aqui Longe de onde Vai passar a costura Que aí fica tranquilo Tá? Aí agora O que a gente vai fazer? Vamos unir Direito com direito Tira todos os alfinetes Pessoal Pra não esquecer Abra um pouquinho O zíper aqui embaixo Vamos unir Direito com direito 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 dessa parte Com direito Da de cá Coloca aí Os alfinetes Pra ficar tudo Bem certinho O forro também Une aqui Direito com direito Do jeito que vocês Quiserem aí E Essa aqui Eu vou fazer Ela um pouquinho Diferente Tá? Aqui ó Vou colocar O O zíper Tudo pra um lado Só Em vez de eu fazer Igual ontem Eu fiz Que eu coloquei Aqui Fiz assim O meio Essa como eu coloquei Esse puxador Aqui Eu vou dobrar Aqui Vou até mostrar Pro lado de cá Tirar o zíper Pra ficar O cursor Pra ficar mais fácil Pra vocês Vê Aqui ó Vou fazer assim Vou pegar Aqui o zíper O forro Tá aqui E Vou fazer assim Aqui Só dobrar Pro lado de cá Aqui Já seguro Ó Seguro aqui Pego só o forro O lado direito E faço assim Seguro Pode colocar aí O alfinete Pra tá segurando aí A peça Desse jeito Aí eu acerto Tudo aqui ó Aqui também A mesma coisa Só levo Para o lado de cá Tá Eu acho que isso Quando eu coloquei Esse Esse pedacinho Aqui de tecido Facilita Aí aqui ó Ajeitar tudo certinho E agora É só ir pra máquina E costurar Lembrar De dar parte Do forro aqui Deixa também Por um lado Forro com forro Tudo certinho Coloca aí Os alfinetes Pra tá segurando Deixa aqui embaixo Gente Como é tricoline Eu deixo aqui Uns 10 centímetros Pra tá fazendo Desvire E vamos Pra máquina Costurar Retrocede Aqui Dá a volta Aqui Aqui E até aqui Aqui você não vai Costurar Que vai ficar O lugar do desvire Tá Aí pessoal Já costurei Toda a volta Tá Quando você faz Esse modelo É comum Sobrar um pedacinho De tecido Embaixo Então é só Você cortar aí Retirar o excesso Aqui As pontinhas Também Você pode Cortar Só pra Dar um melhor Acabamento Tá Pode até fazer Do lado de cá Pra você Não confundir Com O lugar Onde você Fez o O desenho Dos retalhos Então agora É só fazer O desvire Se você Desejar Pode fazer Aí a caixinha De leite Que eu já ensinei Aqui Esse aqui No caso Como é Cerca de 25 centímetros Você deixa Aqui 2 centímetros E meio Tá Faz nos Quatro cantos E é só Fazer O desvire Da peça E aí a sua Bolsinha Já vai Tá Pronta Tá Vou desvirar Aqui pra vocês Verem Aí só Empurrar Ó Acabou que eu esqueci Um Um alfinete Aqui dentro Isso é um perigo Que Obrigoso Cortar a mão Aqui ó Pode tirar Tirar a fita crepe Aí gente Eu gosto De colocar Essa pontinha Que eu acho Que facilita Na hora Da pessoa Fechar Ou então Abrir a bolsa Porque Aí ela segura Aqui na pontinha E fecha Com o zíper Tá Então aí É a critério De vocês Só ajeita Bem os cantinhos Tá Ajeita Bem aqui embaixo Aí você faz A caixinha De leite Ou não É a critério De vocês Mas aí Aqui a nossa Bolsinha Já está Pronta Tá Só fechar Aqui Aí tem que Fechar o fundo Tá pessoal Então aqui É você Pega aqui O fundo Coloca direito Com direito Dobra aqui Pra dentro Lado de cá Também dobra Pra dentro Assim Vai na máquina E passa uma costurinha Aqui Pra fechar o fundo Tá Mas o passo a passo É esse Tá gente É uma bolsinha Muito rápida E fácil De fazer Você pode vender Aí na sua cidade Uns 35 37 reais E é uma ótima opção De presente Aí pro dia das mães Espero que tenham gostado Curta o vídeo Compartilhe Se inscreva Aqui no nosso canal Tchau Tchau Tchau